e aí galera do youtube estamos aqui para um novo vídeo então e hoje vou mostrar o final do repamento aqui da casa como é que ficou na verdade falta só dois partezinhos mas vai ficar para a próxima parte do vídeo então isso aqui é um modelo para vocês tirarem fazendo a casa de vocês também o z corte que dá no telhado vou estar mostrando como é que ficou agora para vocês valeu galera então aqui o telhado já tinha mostrado fazer essa parte agora esta parte daqui toda está pronta também então e aquele recortezinho que eu falei daquele telhado diferente que atrás ficou ele é 5 caída para trás né ficou aqui e aqui e a caidinha para trás com recortezinho bem bonito aqui que vai a calha furtada né água furtada para cá e para cá né que vai bater o telhado aqui né que desce dá assim e de assim se encontra e corre para lá e ali atrás também ficou mais uma caídinha ficou muito legal vamos ver se eu mostro de baixo e aqui no canto olha só como fica legal telhado aqui só isso só a parte da isto só a parte da madeirama aqui né mas imagina quando colocar as telhas como vai ficar legal né vai ficar muito show de bola e ele sobe aquele canto lá e fica se esse desenho diferente aqui do na lateral é muito legal tá ficando agora é um exemplo você tá fazendo a casa de vocês aqui como falei vai ser usada trilha de concreto ela tem mais ou menos quatro e meio cada telha acho que eu acho as telhas do outro lado ela tem umas doze telhas colocadas aqui o primeiro essa dele tem uma facilidade aqui é o encaixe dela aqui né você pode fazer no máximo 33 é mas pode encolher quando precisar né não dá recorte nada então ela corre por cima se quiser fazer grande ela mais espaçada assim ou um colher no caso tanto fácil você está utilizando essa casa como disse tem um pontinho para pregar que se precisar nem para usar alguma coisa e vai ser colocado do lado vai ser concretado das abas né as abinhas fica a metade do tamanho dela para dentro para fora por causa da contrapesa e aqui depois é preenchido com com argamassa aqui no caso e rebocado pois vamos ver como é que fica esse pedacinho aqui que ficou que vai ser feito na segunda-feira aqui do lado né o lado aqui também modinho o resto vai tá pronto então galera esse vídeo fez bem curto tá tá mostrando aqui como é que ficou telhado pronto já na verdade é a parte do ripamento né só faltou que os dois pedacinhos mas é tranquilo fazer depois se puder ter uma idéia como é que vai ficar o ripamento e dá para você tirar uma idéia de estar fazendo com o dinheiro de vocês uma coisa assim precisar alguma dica dele de concreto também alguma coisa eu sei que eu comprei a segunda casa que estou fazendo já com esse tipo de material e ficamos aqui mais um pôr do sol santa rosa rio grande do sul cidade muito legal de morar e calma como é que é uma casa é bem desenvolvida calma que não tem muito muitos problemas aqui para nós enfrentamos aqui tem um bom local de tem muitos locais de para passar o final de semana né o tapé poré aqui quem quiser está visitando a cidade que é muito muito legal tem os vídeos até mostrando os pontos turísticos da cidade e é isso aí galera um abraço a todos não esquece de curtir o vídeo se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo